Fala, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu vou estar fazendo aqui o tutorial da introdução do louvor Imutável Deus. Uma forma bem simplificada a introdução, para quem está iniciando aí no piano, no teclado, só no intuito de estar ajudando. Vamos para o vídeo. Então, para esta introdução, nós vamos estar usando aqui o Dó sustenido. Vamos estar usando Si, Lá e Mi. Com o Dó sustenido, nós vamos usar aqui três vezes. Essas três notas aqui nós iremos usar três vezes. Então, vai ficar assim, ó. Beleza? O primeiro trecho é dessa forma. Então, você bate o Dó sustenido. Aí, vai bater Lá, Si, Dó. Lá, Si, Dó. Lá, Si, Dó. Depois, vai bater o Mi. Mi aqui. Aí, eu vou bater Dó, Si e Mi. Aí, vai ser, ó. Bate o Mizinho. Beleza? Aí, três vezes. Depois, eu volto e repito. Pá. Aí, eu faço o acorde aqui de Mi. Eu uso Mi, Sol, Si, Si e Mi. Tipo, oitavando, mas colocando a quinta. A terça e a quinta. E aqui, eu faço o oitavado do Mi. Faço isso aqui, ó. Tá bom? Então, fica tudo. Fica assim, ó. Aí, já entra. Cantando. Beleza? Os dedos. Nós não vamos usar assim, né? Que nem eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui só pra uma melhor visualização. Então, eu vou usar aqui. Posso usar aqui com qualquer dedo aqui. Com essa mão, posso usar qualquer dedo. Então, eu bato aqui. E vou usar aqui, ó. Posso tocar dessa forma aqui, ó. Aí, eu paro aqui, tá? Aí, eu venho aqui e faço aqui. E aí, prossegue. Tocando o louvor. Beleza? Então, essa introdução, basicamente, é só isso aqui. Tá? Vai fazer essa sequência aqui duas vezes. Vai jogar o Mi que já entra cantando. É facinha. Então, bato o A, o Dó sustenido e... Bato o Mi... Aí, eu terminei aqui. Passo aqui, ó. Bato o Mi... E aí, vai tocar. Beleza? Aqui, eu só vou estar passando a introdução. Numa outra oportunidade, eu tendo tempo aqui, eu faço a vijola dele completa. Tudo bem? Um abraço aí pra todo mundo. Espero ter ajudado aí com a... Pelo menos com a introdução desse louvor.